Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal, tá bom? Pra você que não me conhece, prazer. Olha a expressão. Eu sou a Carol, tá bom? Seja muito bem-vindo, de verdade. Já aproveita pra deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque eu acabo dentro de tudo que rola por aqui. E é muita coisa, então eu sugiro que você seguir pelas playlists, ok? Me segue lá no Instagram também, que é bem legal, vai estar passando por algum lugar aqui, que eu não sei aonde, mas vai estar passando. Vamos começar esse vídeo? Bom, gente, nesse vídeo eu vou estar aqui testando esse creme aqui, ó. Ele é da Avon, tá? Tá até combinando com a minha unha. É porque eu fui lá dentro do quarto da minha irmã, aí o esmalte dela tacou na minha unha, sabe? Aí ficou assim. Espero que ela não brigue comigo. É 250ml. Então, essa é a parte ruim dos cremes, né? Vim um pouquinho demais. Bom, né, eu não sei nem falar inglês. Mas ele é da linha Advanced Techniques. Acho que é assim que fala. Se não for, não sei o que é, que eu vou escrever aqui, ó. Entendeu? Cachos Fabulosos. Ele é creme de pentear para cabelos ondulados e cacheados. Ele é enriquecido com óleo de rícino e complexo de proteínas. Desembarassa, ativa e define os cachos. Então, a nossa patrocinadora de hoje é a minha mãe, gente. Foi ela que me deu. Beijo, mãe, linda. Te amo. A gente já começa, ó. Tirando aqui a toalha. Não use essa toalha no seu cabelo porque dá frio, como você pode ver. Acabei de lavar meu cabelo, gente. Com shampoo novo. O cheiro é maravilhoso. Dá vão também. Bom, né? Já separei aqui da forma que eu gosto de finalizar, né? Para quem não sabe, eu tenho uma playlist de finalização. Vou estar deixando essa playlist aqui, tá? Porque é muito importante você clicar aqui, ó. Eu acho que é desse lado. Para você ver os outros vídeos que eu sempre deixo aqui no final do vídeo também. Aqui fala assim, ó. Creme de pantear, desembaraça, modela sem pesar, ativa e aumenta a definição dos cachos e ondas naturais. Sela, hidratação, aumenta a retenção de água dentro dos fios. Nutre, repara, amacia, cabelos secos, danificados. Difíceis de manusear. É o meu, né? Controle de frizz. Fórmula sem parabéns. O cheiro. É o cheiro assim de quem tem... Sabe? É esse cheiro. Ai, gente, é muito cheiroso. Ai, a gente enfia no nariz, como sempre. Essa é a textura dele. Parece uma textura... Com bastante óleo. Dá para sentir que tem óleo. É o tipo de creme que dá uma molhadinha. Mas nem tanto. Vou precisar passar bastante creme. Ou seja, vou gastar um vídeo de creme no meu cabelo. Numa passada só. Eu gosto muito, gente, como eu sempre falo aqui para vocês, de creme que molha o meu cabelo. Por que que eu gosto? Carol, por que você gosta? Por que? Olha tanto de cabelo. Agora, pensa. Eu comprar toda vez um vidinho de creme pequeno. Pensa. Vai passar nesse tanto de cabelo. E durar só uma vez. Aí é triste, né? Gente, como ele vai precisar de muito creme para uma mecha só, porque é muito cabelo, né? E pouco creme. Já começou a vaiar. Meu Deus. Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em molhar e fazer partes mais pequenas, sabe? Sempre massageando, né? Como eu disse para vocês, massageando, o produto entra mais nos fios. Fonte. Minha cabeça. Pim. É. Dá uma cacheada, pelo menos o que deu, ó. Não vou nem maçar, porque vai ficar matéria aqui, ó. Se eu maçar. Os cremes que vêm em frasco pequeno, eu acho que o dono que cria deve pensar assim. Qualquer povo francês, né? Que faz os perfumes desse tamanzinho, assim, ó. Os perfumes mais cheirosos é desse tamanho, ó. 200 palmas. Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Por isso que eu tenho só em 56. Já finalizei aqui, gente. Até agora, tá? Até assim, mais ou menos, sabe? Vou passar bastante aqui atrás, né? Porque eu não gosto que fica coisado. Então é bom passar. Perto da raiz, tá, gente? Não é na raiz, não. É perto. Mas se vocês não quiserem, tá tudo bem também. Sabe o que eu não entendo? Que desse lado aqui tá cacheando bastante, mas desse não tá. Meu cabelo, gente, eu não... Nossa. Vou dar uma surra nele aqui. Lá se vai o creme todo. Essa parte aqui do meu cabelo, gente, ela parece ser do cabelo de outra pessoa. Não parece ser meu. Então eu costumo passar muito creme. Vamos ver se ela cacheia, sabe? E se a sua é assim também? Eu sugiro que você passe bastante creme. Bom, eu diria que a textura desse creme é a textura de ativador de cacho. Parece bastante, sabe? Porque é uma textura assim mais rala. Parece que tem bastante óleo, dá pra sentir, sabe? Mas não é daquele creme que pesa no cabelo. Pelo menos é o que parece, né? Eu passando aqui dá pra sentir que não tá pesando no cabelo. Gente, eu tô tacando o creme pra ficar duro. Eu tô com muito medo. Bom, gente, eu já terminei. Meu cabelo ficou assim, ó. Tá vendo? Estou com um pouco de receio, né? Porque meu cabelo não se dá com creme. Que deixa o cabelo muito leve. Compreende? Mas eu vou tentar ficar assim, ó. Estátua. Até dar uma secadinha, né? Pra gente ver se dá pra bater ou não o secador. Pra ver o resultado final, né? Já deixa o like aí. Gente, gente. Ó, vocês não vão acreditar nesse resultado. Vai, produção. Já pode desfocar aí a imagem. Gente, olha o resultado desse cabelo. Olha isso. Eu que não tava dando nada pelo creme. Depois que eu sequei, gente. Sequei no secador nos dois jatos. No jato frio. E depois, sequei no jato quente. Olha esse brilho. Gente, vocês não sabem o cheiro que tá. Tanto antes quanto depois que seca, ele sobe aquele cheiro, sabe? Ele tem um cheiro forte. Só que não é um cheiro ruim, não. Nem enjoativo. É um cheiro bom. E olha essa definição. Eu tô passada. Eu vou mostrar aqui a parte de trás. Tô besta. Que eu não achei que ia ficar assim, não. Olha esse brilho. Tá vendo? Tanto tá brilhando. Tô besta. De verdade. Não achei que ia ficar assim. As pontas, gente. As pontas. Como assim? Não achei que ia ficar assim. Bom, gente. Mas como todo creme que a gente passa no nosso cabelo, sempre tem um lado ruim. Que foi que não cacheou essa parte, né? Mas vocês sabem que aqui no canal ela já tem aquele longo histórico de não cachear com cremes, né? Porque ela não gosta de mim, talvez. Sei lá. Então é isso, gente. Ele cumpriu com tudo que prometeu. Desembaraço fácil. Ativa e define os cachos, como vocês podem ver. Controle do volume e do frizz. Tem dois poréns. Eu bati o secador com força. Suguei pra todo quanto é lado. Mas eu bati muito o secador. Então é por isso que tá um pouquinho alto, né, gente? Porque eu amo o volume. Meu cabelo sem volume não é nem Carol. Nossa, tá perfeito. Mas tem um grande porém. Sim, ele cumpriu com tudo que prometeu. Mas aquela parte lá não cacheou. Mas vocês sabem que aqui no canal, né, inclusive os cremes mais caros que eu já usei, nunca cheou, né? Então é triste. Dá vontade de cortar ela? Dá, mas se cortar vai faltar, né? Enfim. Ele deu super certo no meu cabelo e eu não tava dando nada por ele, já que ele é um creme que deixa o cabelo mais solto. E meu cabelo gosta de creme que deixa o cabelo mais pesado pelo fato dele durar mais. Então creio eu que ele não vai ter um day after tão legal. Mas eu vou tá escrevendo aqui ou na legenda ou lá na comunidade do YouTube se deu certo ou não o day after, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá tudo no meu coração, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação. Pelo favor, dentro de tudo, enrola por aqui, tá bom? Me segue lá no Instagram que vai tá passando bem aqui, ó. Lindo Barathears. Tem muito vídeo legal por lá, então eu sugiro que você vai lá me seguir. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.